Desenvolvimento sustentável. Por quê e para quê? Durante a Conferência de Estocolmo, em 1972, a utilização do termo ecodesenvolvimento trazia a perspectiva da preocupação com o meio ambiente aliado às questões sociais, econômicas, culturais, de gestão participativa e ética. Como uma derivação do conceito, surgiu a ideia de desenvolvimento sustentável. Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, CMMAD, presidida pela médica Gro Harlem Bortlands, trouxe a público o conceito de desenvolvimento sustentável em seu relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Bortlands. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas, estará sempre propenso a crises ecológicas, entre outras. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, a água, o solo e os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Esse novo conceito foi definitivamente incorporado como um princípio durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra de 1992, Eco-92, no Rio de Janeiro. Em sua essência, o desenvolvimento sustentável também busca o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento socioeconômico e serviu como base principal para a formulação do documento Agenda 21 Global, com o qual mais de 70 países se comprometeram. A Agenda 21 é um instrumento construído a partir dessa conferência para transformar os debates em ações efetivas para a preservação do meio ambiente. Cada país participante do encontro ficou incumbido de implementar a sua própria Agenda 21 a partir de um protocolo geral de diretrizes. No Brasil, as linhas mestras de sua agenda são a conciliação do investimento em crescimento econômico, justiça social e desenvolvimento humano com políticas de conservação ambiental e sustentabilidade. Além disso, a Agenda 21 brasileira está fundamentada na democracia participativa e na cidadania, o que presume envolver a sociedade no debate acerca dos problemas ambientais e na construção das soluções e caminhos para enfrentá-los. Tem-se, portanto, como principal objetivo a elevação do nível de consciência da sociedade. Apesar de haver o apoio permanente das políticas governamentais de incentivo às práticas econômicas sustentáveis e o combate ao desperdício de recursos naturais, o maior foco consiste em despertar e consolidar essa consciência, de modo a transformá-la em instrumento permanente a serviço da defesa da vida. Outra ação que caminha firmemente em direção à consolidação do objetivo principal da Agenda 21 brasileira foi o programa de formação aplicado a 10 mil professores da rede pública de ensino, além da formação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, CPDES, como Câmara de Elaboração e Implementação de Políticas Públicas Voltadas para o Meio Ambiente. A sustentabilidade de um sistema é alcançado através do desenvolvimento sustentável e, para tanto, deve pautar sobre o chamado tripé da sustentabilidade, baseado em três princípios, o social, o ambiental e o econômico. Esses três fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Social Engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. Ambiental Refere-se aos recursos naturais do planeta e à forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. Econômico Relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Entende-se que a sustentabilidade social é um conjunto de ações que tem como propósito melhorar a qualidade de vida da população como um todo, visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e serviços básicos, como educação e saúde, por exemplo. O ponto a ser observado é que não existe sociedade igualitária ou justa sem a participação do mercado e das empresas. Por isso, diversas ações podem ser adotadas pelas companhias a fim de praticar a sustentabilidade social, tais como programas de geração de emprego, de oferta de um ambiente profissional saudável e seguro e de apoio à formação profissional do empregado. Para reforçar essas atitudes, pode-se também investir em programas voltados às questões ambientais, como financiamentos para agricultores e ações de conscientização sobre a importância da preservação da água e as questões educativas, participando da construção de uma visão crítica dos hábitos de vida e de consumo, a fim de se incutir a noção de uma cultura mais igualitária nos estudantes, por exemplo. Também pode-se aplicar recursos e esforços na implantação de programas voltados para uma maior inclusão social e para projetos educativos gratuitos e de qualificação profissional, especialmente direcionados à população de baixa renda. A sustentabilidade ambiental abrange a conservação e a manutenção do meio ambiente. Importante notar que, para que a sustentabilidade ambiental seja efetivada, as pessoas devem estar em harmonia com o meio ambiente para obterem melhoria na qualidade de vida. O objetivo da sustentabilidade ambiental é que os interesses das gerações futuras não estejam comprometidos pela satisfação das necessidades da geração atual. Para tanto, as ações sustentáveis devem ser adotadas pelas pessoas, ocorrendo desde indivíduos até o nível global. Muitas vezes, não nos damos conta dos impactos ambientais de nossos hábitos cotidianos, mas deveríamos. Cada um fazer a sua parte pode ser tão importante quanto reflorestar áreas desmatadas. Pensando em uma escala individual, as pessoas podem adotar atitudes sustentáveis cotidianas em seus meios de convivência, como casa, trabalho, escola, que podem ter reflexos globais. Por menores que sejam essas atitudes, elas trazem muitos benefícios para sua rotina e seu bolso, além de contribuir para o futuro das próximas gerações. Algumas atitudes sustentáveis práticas para reduzir o impacto ambiental no dia a dia incluem economizar água, ficar atento a torneiras abertas sem necessidade ou que não tenham sido fechadas direito, conferir de vez em quando se há algum vazamento de água e consertá-lo. Economizar energia, desligar luzes durante o dia e aparelhos que consumam energia, mesmo em modo stand-by, quando não houver pessoas no recinto. Grande parte do desperdício de energia elétrica no Brasil é oriundo do uso residencial. Preferir consumo de produtos biodegradáveis. Eles poluem menos o ambiente que os produtos convencionais, pois se degradam no meio ambiente em menos tempo. Cultivar áreas verdes. Procure áreas disponíveis e, com a orientação de um profissional, plante árvores nativas da região, cuidando para que cresçam saudáveis. Ter uma horta em casa, visando produzir o seu próprio alimento, também é uma atitude sustentável, pois evita o desperdício. Evitar o transporte individual. Dê preferência ao transporte público coletivo ou combine caronas com colegas que vão para o mesmo local. Se possível, utilize bicicletas ou desloque-se a pé. Usar menos papel. Não imprima sem necessidade e reutilize folhas como rascunho. Usar papel significa consumir florestas e ecossistemas inteiros. O reflorestamento não dá conta de resgatar espécies nativas, animais e insetos. Evitar uso de produtos descartáveis. Muita água é usada na produção destes, e os produtos demoram muito para se decompor na natureza. Embora a reciclagem seja um meio de diminuir o impacto desses produtos, a coleta seletiva do lixo no Brasil não ocorre em todas as regiões. Diminuir o uso de embalagens. Evite sacolas plásticas e embrulhos, pois a maioria acaba sendo abandonada no meio ambiente e demora centenas de anos para ser absorvida. Não desperdiçar alimentos. O processo de decomposição dos alimentos libera gases que contribuem para o efeito estufa, como o gás carbônico e o metano. Por isso, evite o desperdício. Prepare somente a quantidade de comida para consumo imediato ou coloque sobras na geladeira ou congelador para preservá-las por mais tempo. Faça o reaproveitamento das sobras de folhas, talos e cascas de hortaliças em receitas criativas, para evitar que essas partes nutritivas dos alimentos sejam jogadas fora. É uma prática criminosa que contribui para a extinção das espécies. Pense que para cada animal silvestre vendido, muitos morreram durante o transporte. Exercer seus direitos. Sempre que perceber violações às leis ambientais, denuncie. O conceito de sustentabilidade econômica traz consigo uma nova ética que visa superar a crença de que a economia é um fim em si mesma, bem como a noção de que o ser humano é um instrumento, substituível e destituído de dignidade. O crescimento pregado é o qualitativo e busca o bem-estar do ser humano, que passa a ser o centro do processo de desenvolvimento. Da mesma forma, a capacidade de regeneração da natureza passa a ser considerada como um bem e a ser preservado para a própria continuação da atividade econômica. O desenvolvimento sustentável é um caminho trilhado diariamente, com respeito mútuo e consciência de que todas as empresas, comunidades, pessoas e demais seres são partes integrantes de um único ecossistema. Assim, para que haja o equilíbrio, é necessário que cada parte leve em consideração o todo, entendendo que é só uma pequena parte de um universo infinitamente maior, mas que pode ser afetado por suas ações. Resumo Nos conteúdos anteriores, percebeu-se que o recurso natural, ele vem sendo amplamente explorado pelo homem, ocasionando problemas ambientais relacionados à degradação sobre os ambientes que este ocupa, seja para estabelecimento de moradias, comércios, serviços, produção industrial ou agropecuária. Quanto mais rápido o desenvolvimento tecnológico, mais acelerado é o ritmo de alterações provocadas no meio ambiente. Desde quando o homem começou a conviver em grandes comunidades, ele alterou a natureza de forma a assegurar a sua sobrevivência e lhe proporcionar conforto, transformando assim características do ar, água e solos. A ameaça que circunda os ecossistemas se dá por falta de um compromisso maior quando da utilização dos recursos naturais. A falta de um planejamento adequado levou a uma corrida exagerada para a exploração destes recursos, cuja renovação não acompanhou o ritmo intenso da produção. O uso dos recursos naturais em escala concentrada quebra as cadeias naturais de reprodução destes recursos e reduz a capacidade da natureza de construir novas situações de equilíbrio. Com a Revolução Industrial e o capitalismo em expansão em todo o mundo, a natureza vai dando lugar a uma forma de meio ambiente transformado, produzido pela ação humana, ou seja, o ambiente natural foi sendo modificado pelo homem para atender as necessidades da sociedade capitalista moderna. Em meio a essa enxurrada de destruição, diversos eventos mundiais foram decisivos para o estabelecimento de metas e compromissos por parte dos governos na gestão ambiental de seus países. Os avanços ao longo dos anos foram significativos. Surgiu o termo educação ambiental em 1965. Em Estocolmo, em 1972, cunhou-se o termo ecodesenvolvimento. Criou-se o PNUMA, Instaurou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e delimitou-se a Declaração de Estocolmo, em que se reconhece que os recursos naturais necessitam de gestão adequada para não serem esgotados. E a Recomendação 96, visando o maior desenvolvimento da educação ambiental, considerada como um dos elementos fundamentais para poder enfrentar seriamente a crise ambiental no mundo. Tem também a Carta de Belgrado, de 1975, que pôs em xeque a erradicação dos problemas ambientais e sociais. Durante a Conferência de Tbilisi, em 1977, estabeleceu-se que a educação ambiental deveria ser interdisciplinar, crítica, ética e transformadora. Na Eco 92, gerou-se a Carta da Terra, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a Agenda 21. Na Rio+, em 2012, reafirmou-se a necessidade de um desenvolvimento sustentável, sendo que em 2015, foram traçados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, como parte da Agenda 2030. Na tentativa de alertar a sociedade para a problemática ambiental, surgiram as ONGs, no século XX, com a finalidade de atuar em áreas onde o Estado não costuma estar presente, seja por impossibilidades legais ou por descaso. Assim, diversas ONGs passaram a trabalhar em favor do meio ambiente, e por isso, o ambientalismo é uma das frentes mais prestigiadas por essas organizações. Além dessa temática, ONGs também costumam prestar serviços sociais e de saúde. A Eco 92 foi o primeiro evento de grande porte envolvendo a temática ambiental que envolveu a participação formal de ONGs. A somatória dos esforços visa alcançar o desenvolvimento sustentável, o qual deve ser um caminho trilhado diariamente com respeito mútuo e consciência de que todas as empresas, ONGs, governos, comunidades, pessoas e demais seres são partes integrantes de um único ecossistema. Assim, para que haja equilíbrio, é necessário que cada parte leve em consideração o todo, entendendo que é só uma pequena parte de um universo infinitamente maior, mas que pode ser afetado por suas ações. O termo sustentável significa equilibrar as necessidades de consumo do ser humano com a capacidade de renovação da natureza. A sustentabilidade é usada para descrever o modo de agir sobre os recursos ambientais do nosso planeta. Ela é amparada por três pilares econômico, social e ambiental. O seu objetivo é manter a harmonia entre os componentes para garantir a integridade do planeta, da natureza e da sociedade no decorrer das gerações. Os seres humanos utilizam, desde alguns séculos atrás, mais recursos do que realmente são necessários. Então, a sustentabilidade ajuda a fazer o equilíbrio deste uso. Sem isso, a tendência é o esgotamento dos recursos que são fundamentais, como a água, comprometendo o meio ambiente e as futuras gerações. Aliar crescimento e preservação dos recursos naturais é o desafio da atualidade. Nesse cenário, redução de consumo, reutilização de produtos, reciclagem e destinação correta dos resíduos ganham importância e passam a ser fundamentais para o desenvolvimento sustentável. No próximo vídeo sobre Meio Ambiente e Sociedade Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Deixe seu like, se inscreva no canal e bons estudos! E aí e